Música Muito obrigado a todos O corpo fez a genealogia do poder através do sexo, da história da sexualidade Eu vou contar a história do conjunto de rock Sex Please A gente fazia poesia com um grupo de pessoas aqui e logo depois o som se fez Usavam o sexo implícito para cantar as poesias mimeografadas Isso era época hora da poesia mimeógrafo, lá para 1981 Era uma coisa muito legal, ninguém sabia tocar, mas era legal As ideias eram realmente muito geniais, continuam geniais até hoje E aquela coisa na onda da onda, vamos começar, vamos fazer rock em Belo Horizonte Pintou o grupo Sex Please junto com outros grupos em Belo Horizonte Divergência Socialista e as outras coisas todas E... Eram bastante performáticos, né? Existiam a Sex Sex, que era as duas Patrícia, Patrícia Moran, Patrícia Monteiro, a Silma E o que compensava as nossas deficiências técnicas e tal Era a presença das meninas, né? Física, presença física e sexual das meninas E a garra, né? O pique, o despojamento Impressionava as pessoas Todo mundo achava um troço de outro mundo e tal, não sei o quê A Sex Sex de Baby Doll E o Sex Sex de Pijama Era bem familiar Sex Sex Explícito é cozinha e cama, bem de família Não sei o que foi! Conominação Novo de Deus Conominação Novo de Deus Ao ver esse palco Só Novo de Deus Eu sou que eu me pergunto Eu sou que eu me pergunto Só que eu me quero Eu me guardo na cabeça Nem me quero Eu vou passar Vai, eu vou passar 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 Contaminação Molutex Auditation Molutex Defendendo minha casa Só fico tenente Eu vou passar incredibly Eu vou passar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.